Bem-vindos ao Banho de Estrogênio, meu nome é Mayra Della Roque, sou ginecologista e obstetra. Esse é meu canal pra gente discutir um pouquinho, baseado em evidência, sobre ginecologia e obstetrícia. E a gente tá numa série de vídeos sobre amamentação. É um tema super extenso, eu tenho certeza absoluta que eu não vou falar nem um décimo do que eu precisaria falar sobre amamentação aqui com vocês, mas eu peguei as coisas que são mais comuns e as coisas que englobam os principais temas dentro da amamentação. Se você quiser saber as outras coisas, o que não for falado nesses vídeos, é só seguir a Tainá. A Tainá que tá aqui com a gente, que é a consultora de amamentação, que tá fazendo essa série de vídeos com a gente, ela tem um Instagram chamado Divino Amamentar. E lá ela vai falar sobre tudo. Lá o tema é só esse, fica mais fácil de abranger tudo. Mas, por enquanto, a gente vai falar dos principais temas. E o tema de hoje é polêmico pra caramba. É daqueles que dá dor de cabeça, eu já tô imaginando a quantidade de comentário que vai vir aqui embaixo. Mas, enfim, fiquem livres pra fazer o comentário, a gente discute, a gente tá aqui pra isso. Mas o tema hoje é confusão de bico. O que que é, né? O que é confusão de bico? Que bico é esse, né? Na verdade, são os bicos artificiais. Então, seja ele a chupeta, a mamadeira ou o bico de silicone. Então, são bicos que têm muitas diferenças, tá? É da mama, do peito. Então, na verdade, quando a gente introduz os bicos artificiais, qual o objetivo, né? Por exemplo, o da chupeta? Com certeza é pra acalmar esse bebê. Que tá demandando, às vezes, muito peito. Tá muito irritado. Tem dificuldade pra dormir. E aí, a gente usa a chupeta pro bebê fazer sucção não nutritiva. Pro bebê relaxar. Porque a sucção realmente acalma o bebê, relaxa o bebê. Só que ela não é inocente. A chupeta, ela não é só uma coisa que vai relaxar o seu bebê. Ela vai trazer infinitos, infinitos problemas pra vida do seu bebê, tá? Não pode ser pontual, não pode ser agora. Mas, ao longo da vida, ela vai trazendo vários problemas, tá? Então, o tipo de músculo, né? A quantidade de músculo que o bebê usa pra chupar a chupeta é infinitamente menor do que ele vai usar quando ele tá no peito. É em torno de quatro músculos faciais que ele vai usar pra chupar essa chupeta. Quando ele vem pro peito, ele tem que usar em torno de 20 músculos. Então, ele começa a tentar reproduzir o movimento que ele faz na chupeta no peito. Porque ele não vai entender qual é a diferença, o que é chupeto, o que é peito. Ele não consegue distinguir o que é isso. Então, ele pode começar a vir fazendo esses movimentos. Ele não vai conseguir drenar a mama adequadamente. Ele pode ficar extremamente irritado e pode deixar essa mulher mais vulnerável às fissuras. Então, se você quer usar chupeta e é uma coisa que você deseja, a escolha é da família. Claro, né? Como profissionais, a gente tem o dever de dizer os malefícios que ela pode trazer pra você. Mas você tem que botar na balança o que realmente vale a pena ou não. Então, além da gente aumentar o risco de infecções, porque essa chupeta vai andar por aí, né? Então, esse bebê vai botar no chão, vai botar na boca. Então, aumenta o risco de infecção. A forma com que o bebê vai respirar, a formação da dentição, da fala, da deglutição. Gente, é assim, sabe a ponta do iceberg? Pensa que isso aqui é a ponta do iceberg. Aqui embaixo, ela tem trocentas coisas que podem complicar muito a vida do seu bebê. E a mamadeira. A mamadeira, além do bico ser diferente, né? O fluxo é muito mais facilitado. Então, o que o bebê costuma muito fazer na mamadeira é confusão de fluxo. Gente, pro bebê, tá no peito, ele faz um movimento ativo. Então, ele vai engolir. Ele vai editar o ritmo da mamada. Diferente da mamadeira. É gravitacional. E, gente, não existe mamadeira similar ao peito. É exatamente isso que eu ia falar. Ah, mas eu comprei uma que tem um regulador de fluxo. Não tem, gente. Não existe. Você pode gastar muito dinheiro comprando aquela, sabe? Todo mundo chega na casa das famílias. Falei, então, eu comprei uma mamadeira, mas eu comprei aquela que tem umas pétalas. Que são, é muito maravilhosa e ela pode diminuir um pouco essa confusão. Gente, não, não tem isso. Não vai ter, na verdade, nenhuma mamadeira, graças a Deus, que seja parecida com o peito, tá? Então, o bebê não vai ter um controle de fluxo na mamadeira. Por mais que você, ah, eu tiro, dou de novo. Na verdade, é tão rápido esse fluxo que o bebê não tem noção da saciedade. O cérebro dele não entende que ele já tá satisfeito. Normalmente, o bebê vai ingerir uma quantidade de leite muito maior do que ele precisa. Então, você vai ver esse bebê regurgitando com mais facilidade. Porque ele realmente vai em um volume muito maior. No peito, não. Ele vai mamar. Se ele sentir que ele tá satisfeito, ele vai parar. Porque ele é o ativo do processo. E não vai ser igual na mamadeira. Mamadeira, nós somos ativos. Nós estamos oferecendo pro bebê. Então, ele vai lá, tututututu, receber numa velocidade muito maior do que vai vir pro peito. Então, quando esse bebê, ah, vou fazer um aleitamento misto, gente. Às vezes, é preciso. Às vezes, a fórmula é indicada. Isso a gente não tá dizendo que a fórmula não possa ser feita de forma nenhuma. Ela tem as indicações. Mas existem outras formas de a gente ofertar. O copinho, a colher dosadora. Às vezes, até fazer uma translactação. Que é botar uma sondinha no peito. O bebê fazer aquele movimento. E mamar, recebendo a fórmula. Mas a mamadeira, ela nunca é. Ela pode parecer mais prática. Mas ela pode trazer muitos malefícios. E acabar causando um desmame. Sabe aquela história de que bebê, com quatro meses, mamou sozinho? Não foi sozinho. Com certeza, teve um empurrão ali da chupeta, da mamadeira. Porque ele começa, realmente, a não entender como é que funciona cada dispositivo que você oferta pra ele. Às vezes, eu chego na casa, o bebê tá com chupeta, mamadeira, bico de silicone, peito. E aí, você vai vendo que o bebê, realmente, não sabe como ele faz aquele movimento. Ele fica perdido. E isso, com o tempo, ele vai começar a ficar irritado com o peito. Porque ele tem que fazer muito mais esforço pra conseguir se alimentar. A mamadeira é muito mais fácil. Então, ele vai começar a brigar, ficar meio irritado. Mas vai lá, oferece a mamadeira. E isso, cada vez mais, isso vai entrando no ciclo. E essa mamadeira é melhor. É, que aí a produção de leite diminui. E aí, a criança fica mais irritada ainda. Porque daí, ela já vai estar fazendo um esforço que não é o que ela tá querendo, né? Vamos combinar que isso serve pra todo mundo. Todos os seres humanos, né? O que é mais fácil é o que você se adapta melhor. Então, assim, pra que eu vou correr a meia maratona se eu tenho a mesma recompensa correndo 5 quilômetros, né? Vamos supor que você emagrecesse igual, correndo a meia maratona e 5 quilômetros. Quem ia correr 21? Ninguém. Entendeu? Ninguém. E é mais ou menos isso. É a mesma recompensa. A criança está sendo alimentada. Só que de uma maneira mais difícil ou de uma maneira mais fácil. Inicialmente, não é mais fácil. Sim. Inicialmente, né? É mais difícil. Pra ele controlar aquele fluxo, ele posicionar, né? Porque aquela coisa que ele fazia, ele era o ativo do processo. Daqui a pouco, ele passou a ser o passivo. E vem aquele fluxo de leite. Pra ele se adaptar, é difícil. Mas depois que ele aprende, tudo acabado. Tudo acabado. Exatamente. E aí, né? Entra numa espiral de coisas que acaba fazendo com que... Aí, ele já tava muito irritado. Ele tava ficando irritado no peito. Claro que ele tava ficando irritado. Ele fazia muito mais esforço. Saia cada vez menos. Porque a produção diminui se você não tá fazendo livre demanda. É óbvio que o bebê vai ficar irritado, gente. É claro que o bebê vai ficar irritado. Então, às vezes, a gente... E eu... E aqui... Totalmente livre de julgamento, tá, gente? Assim, cada família decide o que é melhor para si. Não estou dando conta e quero dar mamadeira. Eu quero dar chupetal. Meu bebê é um bebê sugador. Meu bebê solicita muito e eu não tô dando conta disso. Eu vou botar chupeta. Cara, tudo bem. É uma escolha sua. Mas você precisa saber que essa escolha pode trazer consequências. Serve a mesma coisa que eu sempre falo das questões do escolher parte normal ou cesárea. Tudo bem se você quer uma cesárea. Você só tem que saber os riscos e as consequências disso. O que você tá perdendo com isso. Se você quer, ok, o corpo é seu, o filho é seu, a maternidade é sua. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Ninguém mesmo. Nem eu nem atrai nada, gente. Não longe disso. A gente tá muito, muito longe de julgar. A gente só quer que você saiba o que pode acontecer pra que você faça escolhas conscientes. Ó, eu sei que isso pode acontecer. Mas tudo bem se acontecer. Não tô dando conta de ser a sucção não nutritiva do meu filho. Beleza. Cara, que bom que alguém já inventou a chupeta e você não precisa surtar por isso. Só que você tem que saber que você tá aumentando a chance do seu filho desmamar. E aí vem sempre aquela coisa assim. Ah, não dá a chupeta no início. Que daí ele já aprendeu. E ele não vai mais confundir. Ah, meu filho já tá super adaptado ao peito. Agora ele vai saber. Gente, eles são bebês, assim. Eles não sabem, tá? Não existe um prazo, sabe? Olha, no primeiro mês você não dá e depois tá liberado. Infelizmente a gente não tem como ter certeza se em outro momento esse bebê vai fazer uma confusão. Não existe momento seguro pra oferta dos bicos, tá? Sempre pesar o risco, benefício. Mas não existe momento seguro. Não existe momento seguro. É uma escolha, é uma decisão totalmente livre de julgamento. Mas é uma escolha. Assim, temos que saber as consequências do que a gente tá escolhendo. É só isso. Só isso. Alise uma chupeta? Não. Mas isso não quer dizer que eu não tenho oferecido, tá? Isso é uma coisa muito clara. Eu vou deixar bem claro pra vocês aqui. Não é esconder, sabe? O que a gente faz nos bastidores. Eu ofertei. Uma coisa que eu sempre digo, gente. Não tenha chupeta em casa. Porque se você tiver numa madrugada, ela vai ser a salvadora da pátria. Eu ofereci, eu ganhei uma chupeta. Eu não ganhei, não. Eu comprei. Eu não ganhei, não. Eu falo pros meus pacientes. Não gaste seu dinheiro com isso, não. Uma madeira. Ela sempre fala assim, vou deixar uma lá pra se precisar. Porque, cara, se precisar, graças a Deus, já existe farmácia 24 horas. Você sai e compra na hora que precisar. Mas se você tiver... Eu comprei. Eu comprei. Porque eu queria comprar aquela. Aquela. Aquela super conhecida. Aquela. É a solução de todos os problemas que não dá gases que não, não sei o que. Então, eu comprei, tá? Eu comprei. Eu não ganhei, não. Eu ganhei. E aí, ela tava lá escondida. Eu falei, cara, meu Deus. Deu peito. Já tentei tudo, não sei o que. Dei. E aí, o que aconteceu? Ela pegou lindamente. Só que, na hora, pesou no coração. Eu não era consultora de amamentação, tá, gente? E aí, pesou. Eu falei, cara, eu sei que isso é ruim pra ela. E aí, eu tirei e escondi. E sumiu, desapareceu. E aí, a chupeta ainda existe. Inclusive, é essa aqui. Só que eu uso pra mostrar que não é legal. E ela usa pra usar com as bonecas. Porque as bonecas ainda vêm com chupeta, né, gente? É uma coisa da cultura. Verdade. Os rios artificiais ainda. Até que eu acho que você tira a chupeta, chora, bota a chupeta, para. Olha que beleza. Tá ensinando desde pequenininho. Desde pequeno. O Henrique foi assim, tá? Eu ouvi que, se você não der nos primeiros tantos dias e depois você der, a criança já vai estar com o peito consolidado e não vai ser um problema. Mas eu não comprei muito essa ideia. Só que a chupeta tava lá. E a criança chorava. E a criança chorava. E a família falava, pelo amor de Deus. Dei chupeta a vida inteira e não morreu. Sabe? E por aí vai. E aí, eu dei a chupeta pro Henrique. Também pegou. Bonito, lindo, maravilhoso. Só que também me incomodava aquilo. E aí, eu comecei com aquela coisa assim, de botou, parou de chorar, eu tirava. Botou, parou. É. Era aquilo assim. É, deu, deu. Aí, as pessoas falam assim, para de ser maluca, deixa essa chupeta na criança. Eu falei, não, ele já parou de chorar, não precisa mais, não precisa mais. Durou uns 20 dias de chupeta. O meu não foi uma vez só, não, tá? Durou uns 20 dias, talvez, de chupeta. E aí, ele começou a cuspir a chupeta. Botava e ele fazia assim. Aí, a chupeta tem um buraquinho, né? As pessoas assim, bota o dedo e fica segurando. Na verdade, a gente vence a criança pelo cansaço. Bota o dedo e fica segurando que uma hora ele pega. Aí, ele... Aí, eu quero que essa... Ele não quer isso. E aí, eu tinha algumas, né? Porque ninguém come uma chupeta só. Tinha algumas. Ficaram todas guardadas. Aquela única, exclusiva lá. Ela, enfim, foi pro lixo. E também... E mamadeira nunca pegou. Ai, coisa boa. Nunca pegou. Embora eu tenha escutado. Você vai voltar a trabalhar. Ele precisa se adaptar. Ah, outro assunto. Se ele não se adaptar... Se ele não se adaptar à mamadeira, como é que vai ser? Enfim, eu não treinei meu filho pra mamadeira. Ele não se adaptou, de fato, quando eu quis dar. Porque eu ia voltar a trabalhar. Porque você acredita que é a única forma dele aceitar, né? Isso. Ele não pegou. Graças a Deus, ele não pegou. E, enfim, a Henrique nunca usou uma mamadeira. Também ficaram lá várias. Um jardim. Ficou um jardim lá em casa. Porque foi tudo doado. Pra quem precisa... Então, ao invés de você investir tanto dinheiro nesses acessórios, né? Que, na verdade, podem complicar muito a sua vida. Põe dinheiro pra uma boa equipe. Pra acompanhar o seu parto. Pra ter uma consultora de amamentação, sabe? Depois, se por um acaso vir a precisar de algum desses artistas e você decidir, você compra. Mas compra depois. Isso, com certeza, não vai ser o primordial. Não vai ser o que você precisa ter naquele momento. Não vai ser mesmo o que você precisa ter naquele momento. Se você tiver, é o caminho mais fácil, gente. A gente sempre busca o mais fácil. Então, assim, evite. E aí, conta pra gente. Vocês usaram chupeta com o filho de vocês? A gente jogou super limpo aqui. A gente contou. Abrimos o nosso coração. Comprei, gastei dinheiro. Em dólares pra comprar. Enfim. Comprei chupeta. Dei chupeta. Tirei chupeta. Conta aí pra gente a sua experiência. Vamos trocar um pouquinho. Quem usou chupeta? Curiosidade. Vamos só fazer uma... Uma enquete básica aqui no YouTube. Quem usou chupeta? Quanto tempo amamentou seu filho? Como foi essa amamentação? Isso é legal de saber. Quanto tempo você amamentou, Alice? Três anos e dois meses. Eu amamentou, Henrique, dois anos e três meses. Parei porque eu quis. Você também parou porque você quis. Viu? Conta aí. Conta quanto tempo vocês amamentaram. Aconteceu do seu filho recusar? Um dia ele acordou e não quis mais o peito? Isso... Vamos discutir. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Compartilha com a sua amiga que tá grávida. Quem sabe ela vai ser uma pessoa que não vai gastar dinheiro comprando chupeta. Compartilha com as suas amigas que não estão grávidas ainda e que estão fazendo um chá de bebê pra elas darem fralda, que é super cara e essa todo mundo usa. Tá? E a gente se vê na semana que vem. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.